Música Todo mundo conhece e sente o sabor da palavra mais conhecida do mundo, que é um refrigerante. Em compensação, a segunda palavra mais conhecida do mundo, que é a Amazônia, ninguém conhece os sabores, ninguém sente os sabores. Então, neste DVD, a gente vai procurar mostrar um pouquinho dos sabores da Amazônia, especialmente da comida feita em Belém do Pará. Aor de caranguejo afafá. Com o nosso caranguejo tirado, lavado com um pouquinho de limão, vamos dar uma temperadazinha nele, para ele pegar um gosto. Caranguejo, alho cortadinho. Suco do limão. Um pouquinho de sal. E um azeitezinho, que é sempre bom. Arroz se faz tradicionalmente. Põe um pouco de gordura, né? Alho picado. E o nosso arrozinho aqui, para fritar. Acrescenta-se duas colheres de porcuma. Deixa ele fritar, para acrescentar. Enquanto o nosso arroz está ficando pronto, vamos refogar o nosso caranguejo. Da forma bem tradicional, com aquele mesmo passo. Alho, cebola. Tomate. Esse e a pimentinha verde. Esse prato a gente fez, em homenagem a... Deu o nome do prato afafá, porque nós tínhamos um restaurante que se chamava Chatinha. E tinha este arroz de caranguejo. E afafá sempre queria lá, pedia o arroz de caranguejo. E, obviamente, batizamos com o nome dela. E os nossos temperinhos. Alfavaca, chicó de cheiro verde. Que eu brinco e digo que são os matinhos da Amazônia. Caranguejo, que já tomou gosto. Corrigi o sal. Nosso arroz ficando pronto. A gente coloca... Um pouquinho de leite de coco. E uma bela colherada de manteiga, porque todo arroz, para mim, tem que ser finalizado com manteiga. Nosso caranguejo, muito bem refogado. Vamos incorporá-lo ao arroz. Com o nosso arrozinho pronto, vamos arrumar um prato. Dar uma informadazinha. Uma folha de alface. Uma batata palha. Bem fininha. Meias azeitonas pretas. Um prato em homenagem à afafá. Não poderia faltar os seus atributos. Dois ovinhos maravilhosos. E um bom apetite. E um bom apetite. Dos pecadores financiers espalizadas. Um deles com o doучinho para o chão. Obrigado.